Tudo bom? Eu cumprimento a todos os irmãos, com a Santa Pai, o Seu Jesus, eu cumprimento a todos. Tudo bom, criança? Tudo bom? Vou ter aqui o chapéu do Keninho, porque eu vou dar uma pregação séria para os adultos, tá bom? Esse tio vai dar uma pregação para os adultos, tá bom? Vou botar aqui para a cabeça. Aqui, ó. Boa dia de Israel, em nome de Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo no final dos tempos. Nós estamos vivendo no final dos fins dos tempos. A cada dia que vai se passando, a profecia está se cumprindo. O amor enfiando na terra, tudo que está acontecendo no mundo, é sinais da volta de Jesus. E muitas pessoas ficam mentontadas, ficam o que? É escandalizadas dos acontecimentos no mundo. Então, tudo que está escrito, tudo que está acontecendo no mundo, é o se cumprimento para o profeto. Está na Bíblia, na Palavra de Deus. Se publicar iniquidade, o amor, o amor de mundo.